Fala galera, aqui tá falando o Edu, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal M Games, sim galera, a pedido de uma pessoa, eu vou tá gravando Last Day on, não, Last Day não, calma aí, eu até esqueci o nome do jogo, é Last Isla of Survival, então bora começar aqui, começar pegando aquele caminhão ali que provavelmente vai ter um item bom, eu spawnei no meio, no meio não, no canto da neve, perto do mar, tem coisa nenhuma aqui, pegar madeira, se bem que eu tenho que achar um lugar bom, né, perto da cruz, ó, a gente, o shelter eu gosto de fazer base pra esse lado aqui, ó, vou indo pra estrada aqui, vou chegar lá, vou pegar só 3 madeiras aqui rapidinho, eu tô no início de servidor, mais ou menos no início, né, com 13 dias, bora já mandar ele fazer um, um taco aqui, já adicionando a políciação rápida, é o que eu decidi fazer aqui, fazer umas bandeiras, vou mandar ele fazer outro taco, umas 5 segundos aí, vou farmar a estrada até chegar lá, no ponto, tá galera, tô brigando, esses tacos, tá saindo da inventária, o taco não fica na mão, aí ele ficou, tá, 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 tá difícil aqui, né, não quebra não, bairro? não quebra não, bairro? um f um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, eu tô chegando aqui no Shopping. Vou parar aqui pra ver se ninguém já passou por aqui. Provavelmente ainda não passaram. 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 Provavelmente ainda passaram. Provavelmente ainda passaram. Provavelmente ainda passaram. Provavelmente ainda passaram. E aí, pula. E aí, pula. Agora continua a viagem, agora é a viagem. Inclusive, vou até esquecendo, deixa eu só esperar aqui mais, vou até esquecendo. Tá andando sozinho, não tá assim, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai aqui nessa vitreta aqui. Aqui galera, dois mil pontinhos, tu consegue ganhar mais experiência. É isso, eu comprei, eu venho aqui, e hoje, valeu por um dia, hein. Então hoje eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.